Que coragem você tem de ligar Às quatro da meia pra mim rolar O que você tomou Quanta louça é você tem de imaginar E ouvir sua voz varia e eu nem consigo negar O que você tomou Diz que me ama quando me vem Mas quando a cor se esquece Esse amor que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que, diz que, diz que Consigo imaginar essa situação Carro, fábaz e o celular Hoje não Sem perdão Consigo imaginar essa situação Achando o que vai falar O meu coração Hoje não Sem perdão Diz que me ama quando me vem Mas quando a cor se esquece Esquece esse amor Que acabou Que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal E você me usou E me deixou Diz que, diz que, diz que Diz que me Próximo